para morar dentro desse lugar para proteger os seus pais. E nós temos também esse fogo. Esse fogo para nós é feito com uma resina de uma árvore breira da natureza. Chama-se breu branco. E também tem o fogo que simboliza o espírito do Deus sempre vivo dentro da casa. Essa é a resina que vem da natureza na jungle para fazer o fogo. Só que esse breu é benzido pelo pajé. É uma proteção aos visitantes e é uma proteção também aos donos de casa. O que traz os visitantes são e sadios e alegres para dentro da maloca e que acompanha os visitantes são e sadios e alegres para suas casas. É o nosso símbolo tradicional. Esse é o símbolo tradicional dessa tribo, porque eles são como os jogadores. Nós temos os jogadores de noite e os jogadores. Esses caras, eles cumprem, eles plantam, eles fazem tudo no dia. E na noite, eles só restam. Então, isso simboliza para eles o sol, a luz do sol, o dia. E isso também simboliza, como eu disse, o espírito do Deus sempre vivo dentro da casa. E isso ganha um brilho especial para todos os líderes aqui. E quando eles lerem o fogo, isso significa que para nós vai ser uma proteção. Nós conseguimos salvar o som dentro da casa e acredito que a casa é segura e segura. Quando nós acendemos o nosso símbolo tradicional, é a hora de nós esquecermos todos os nossos afazeres e concentrar dentro da maloca e iniciar o ritual de recepção, porque estamos recebendo uma comunidade muito especial dentro da nossa maloca. Quando eles lerem o fogo e quando nós estamos todos juntos aqui dentro da casa...